Mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. Gente, infelizmente aqui na Arena MRV não rolou zona mista do Bahia, né? Após a partida, no caso, né? Para quem estava nas rádios, evidentemente, no campo, conseguiu ali entrevistar os atletas do Bahia. Mas, infelizmente, para a gente que está aqui em cima, não rolou alguma determinação do Galo em relação a esse sistema de zona mista. Infelizmente, não aconteceu. Mas temos algumas informações legais para serem passadas para vocês em relação à partida. E, antes de qualquer coisa, deixar para vocês aí os gols do jogo, né? O gol do Ademir, no caso, um belo gol que ele entrou e conseguiu fazer ali na direita, cortando para a canhota. Mais uma vez, fazendo um gol contra o Galo, né? Seu ex-clube. E o Bahia fez um primeiro tempo, acho que principalmente depois ali dos 20 minutos. Um primeiro tempo consistente. Teve boa chance de fazer ali o gol na primeira etapa, mas não conseguiu. E, na segunda etapa, a equipe do Galo voltou sufocando o Bahia. O Hulk cresceu muito bem na partida. E era questão de tempo até a gente sofrer o gol. O que aconteceu é um belíssimo gol do Hulk, né? Algo que é rotineiro dele, esse golaço aí. Não só de fora da área, mas de falta e tudo mais. É um cara que tem muita qualidade. E o Bahia, logo em sequência, respondeu com o Senna e modificando. Trazendo um time que, por mais que não tivesse tanto assim a técnica em dia, com o Estupinha, com o próprio Ademir e o Biel. Jogadores que são realmente importantes para esse plantel do Bahia. O Depena, o Rezende. Jogadores que entraram, mantiveram o nível de competitividade. O Bahia teve ali um pouco menos a bola. Jogou mais ali no contra-golpe. E assim conseguiu o gol com o Ademir. Vale ressaltar que alguns lances polêmicos, não só de Bahia, mas de Galo também, né? Pênalti, top de pênalti pela parte do Galo. Muitas faltas questionáveis para revisão pelo lado do Bahia. E a entrada que vocês estão vendo na tela, que o Arias sofreu, criminosa, né? Pô, é um absurdo, gente. Essa entrada não ter sido, pelo menos, revisada pelo rápido de vídeo, colocada pelo rápido ali, abrir do campo para revisar esse lance. É absurdo, né, cara? O Arias poderia ter ficado fora da Copa América se fosse algo mais grave nesse lance. Então é muito importante ressaltar esses pontos. A gente não pode também dizer que só houve problema do lado do Bahia, porque foi uma arbitragem realmente muito complicada do Bruno Marleu no dia de hoje. Mas, bora conferir o gol do Ademir nesse momento aqui na Arena MRV. Bom diaço, só voltaram a campo agora na próxima, na quinta-feira, dia 13, na verdade. Não na próxima quinta-feira, tá, gente? Mas, quinta-feira, dia 13 de junho, contra o Fortaleza, às 9 horas e 30 minutos, na Arena Fonte Nova, de volta a casa, de volta a Salvador. E aí, teremos essa partida importante contra o Fortaleza. Depois, contra o Criciúma, fora de casa, assim como contra o Flamengo, lá no Maracanã. Estaremos, se Deus quiser, nessas duas partidas para cobrir o Bahia fora de casa. Mas, é certeza que estaremos juntos na Fonte Nova, contra o Fortaleza, às 9 horas e 30 minutos, pertinho de São João, a 10 dias de São João. Teremos, inclusive, ali a previsão de Bahia Cruzeiro ser nesse jogo, dia ali, de véspera de São João, praticamente. O que a gente precisa também ser avaliado, o Bahia precisa chamar a atenção da CBF em relação a esse ponto, porque, pô, é complicado, né, cara? Véspera de São João, ainda mais na Bahia ali, cara, onde a galera viaja bastante para o interior. O Rio de Janeiro tem muitas festas, muita confraternização em relação ao São João. Então, a gente fica nessa expectativa de que role alguma mudança estratégica para esse jogo em específico. Mas, enfim, pessoal, bora conferir também agora aqui imagens da Bertão Ribeiro, cumprimentando o Rodrigo Muniz, ex-companheiro de Flamengo. O Rodrigo Muniz que hoje está no Fulham, muito bem na Inglaterra, fazendo alguns gols importantes por lá. Querido pela torcida de lá, é um cara muito jovem. E, logo após a partida, a Bertão Ribeiro foi o último jogador do Bahia a sair do vestiário para o ônibus e ir em direção ao hotel ou ao aeroporto, não sei ao certo. Mas, tudo indica que a Bertão Ribeiro tenha sido, né, identificado ali, colocado para o exame de doping. Aí, demora, né, gente, para fazer o exame e tal. Então, por isso, imagino eu que ele tenha sido o último atleta do Bahia a deixar o vestiário no dia de hoje. Tirei uma foto de Ademir também com o troféu da partida de melhor em campo, né, o craque da partida em relação ao confronto. E tirei uma foto também com o Rodrigo Muniz e brinquei com ele. Pô, o Everton Ribeiro não chamou você para o Bahia, não, cara. Aí ele brincou aqui. Pô, se me chamar, eu vou, hein. E aí, o Rodrigo Muniz é um excelente jogador. Por mais que o Bahia, por exemplo, tenha, né, sondados, tenha sido especulado aqui o Carlos Vinícius, que também jogava no Fulham, jogava no Fulham, perdão, foi emprestado ou vendido, se eu não me engano, para o Fenebate, se não me falha a memória, né, não tá mais no Fulham, mas o jogador que tava no Fulham e foi especulado no Bahia, que foi o Carlos Vinícius e o Rodrigo Muniz brincando, né, em relação a essa possível negociação, é uma brincadeira, galera, em relação a esse tema, claro. E eu também flagrei outra imagem bem bacana, que foi de torcedores do Galo com a camisa do Everton Ribeiro, né, por mais que ele tenha passado pelo Cruzeiro, né, tenha feito toda uma história por lá, os caras ali pediram a camisa. Se eu não me engano, o Rodrigo Muniz estava com a camisa dele, aí ele deu pro torcedor do Galo ali e tal, o pequeno Lourenço, que tá nem mais pra vocês verem aqui desse momento, tava muito feliz, né, pediu a camisa, ganhou um presentão aí do Everton Ribeiro, dessa camisa desse jogo de hoje contra o Galo, aqui na Arena MRV. No mais é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, a cobertura aqui no canal SBTV, esse era pra ser o vídeo de Zona Mista, infelizmente não aconteceu, então por isso que eu estou gravando esse conteúdo pra, em tese, compensar esta ausência de vídeo em relação às entrevistas dos atletas tricolores. É isso, um abraço a vocês, até a próxima e bora Bahia! Tchau!